E aí, pessoas que estão me assistindo? Galera, pra quem não sabe, depois de eu ter feito aquela entrevista com o Lucas Fernandes, que pra quem também não sabe quem é ele, o link tá aqui na descrição, foi uma entrevista bem legal que eu fiz, e foi a primeira entrevista que eu fiz com uma pessoa. Eu cortei muito esse formato de vídeo e peguei gosto, eu quero trazer cada vez mais pro canal e cada vez com mais frequência. Então eu decidi trazer mais uma convidada aqui pro canal. Sem mais enrolação, joi, joi. Joyce Gervais! Aê! Valeu, PH! Ai, que delícia, meu, ser convidada pro seu canal. E aí, gente que tá em casa, posso me apresentar, Brasil? A diretora tá falando que não. Pois é claro que eu vou dar o meu close, né, Brasil? Joyce Gervais, show pra vocês, e posso falar uma coisa? O PH é o meu herói favorito, o PH Gervais pro Brasil! Não, não precisa eu falar isso, fico desanjeado. Mas galera, pra quem não conhece, essa é a Joyce Gervais. Ela tem um canal no YouTube, Joyce Gervais Show. Sigam ela no Snapchat, que é Joyce Show. Joyce Show, a minha família inteira assiste, todo mundo dá risada com ela. É demais. Vocês têm que seguir ela. E se vocês estão me assistindo agora, aproveitam e já dêem uma passagem no canal dela. E depois vocês veem o vídeo inteiro. Mas ela quer chegar a 7 milhões de inscritos. Tudo é possível, se você acreditar. Então, vamos lá se inscrever no canal da Joyce. 7 milhões! Agora, partindo pro bate-papo de hoje. Joyce, eu sei que você é estudante de rádio e TV. E eu queria saber quais foram as suas inspirações, suas referências, suas motivações para criar um canal no YouTube. Legal a pergunta. Olha, as minhas referências foram televisivas mesmo. Eu sempre gostei de assistir televisão, sempre gostei de apresentadora de televisão, de apresentadoras em geral. Só que aí, o que acontece, eu nunca me via sendo representada. Eu não conheço uma apresentadora infantil negra. Enfim. E aí eu falei assim, meu, eu preciso pôr a cara preta no YouTube, já que é um espaço democrático e que todo mundo tem acesso. Se você estiver em casa, também pode fazer um canal, né, PH? É isso aí, é simplesmente. Crie uma conta no Gmail, logue no YouTube, pronto. Você já tem o canal. Só colocar vídeo lá, pronto. Você já tem o canal, é simples. Por que você não crie um canal? Crie. Crie um canal, exato. Eu não tive referência. Ah, mas eu tive uma referência recente. Não foi na televisão, foi no YouTube. Quem? Você. É, a gente precisa de representatividade. E aí eu falei assim, meu, o PH é bom nisso. É um moleque, o que, gente, 14 anos e tem, é isso? Isso. Falei assim, meu, eu tô com essa idade. Eu falei assim, gente, eu preciso de fazer um canal no YouTube também. Aí você é uma das pessoas, como outras pretas aí que estão produzindo também, que me motivaram bastante a criar. Inclusive, galera, em breve eu vou fazer aqui um vídeo no canal, se vocês quiserem, ou se vocês não quiserem, eu vou fazer do mesmo jeito, indicando youtubers negros que vocês têm que assistir. E se vocês conhecem, vocês têm que acessar o canal deles, porque, cara, tem muita gente boa por aí, é só acessar. E eu, em breve, vou fazer um PH em dica. E fiquem aí por dentro do canal que vamos ter logo mais. Bacana que você tenha entrado aqui no YouTube. E eu queria saber quais foram suas referências, suas motivações de infância que te levaram a fazer a faculdade de rádio e TV. Hum, tá, legal. Então, a levar a faculdade, a minha referência, assim, de infância, lá na década de 91, se eu não me engano, teve a estreia do filme da Walt Disney, A Bela e a Fera, que eu sou apaixonada pela Bela e a Fera. Essas histórias de animação, esses filmes, não só A Bela e a Fera, como outros também, mas foram coisas que me levaram a fazer a rádio e TV e poder ter a chance de criar personagens em que eu visse a nossa representação, entende? Demais. Falando das animações da Disney, que eu curto muito também, um filme que eu curti, mesmo nascendo uma década depois do lançamento dele na estreia dele aqui no Brasil, foi O Rei Leão, que, inclusive, eu vi o musical recentemente, eu achei excepcional. Não, mano, tô dando risada, porque, tipo, eu tô parecendo, sei lá, um renomado crítico, né? Não, saca só essa cena, eu achei excepcional. Eu vi o musical recentemente, eu achei... Só faltava uma taça de vinho na mão. Ah, Joyce, eu achei... Excepcional. 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 Volta aí o vídeo. Nossa, eu também assisti o musical, aliás, de ambos, da Bela e a Fera e do Rei Leão também. E o legal desses musicais, gente, quem não assistiu, não dá mais, só na Broder e agora, Brasil, mas são musicais, assim, a trilha sonora é maravilhosa, o elenco é sensacional e você é imergido naquele mundo, naquela fantasia que você se torna, achando que você faz parte daquele universo todo. E o filme, é... O Rei Leão, ele é legal porque ele nos ganha, assim, pela história dele, pela narrativa que ele leva, da família, e a gente vivencia muito isso, né? A gente compra história, não tem como. Eu achei demais o musical do Rei Leão porque eu consegui me ver representado naquele musical e foi incrível a sensação porque o teatro, em geral, é uma coisa que realmente te leva pra aquele mundo e você se vê... Tipo, você já tá naquele mundo e você ainda se vê representado nele, é incrível, né? É incrível, e o papel que o roteiro tem disso, né? A gente vai do outro lado fazer roteiro, enfim, o papel que o roteirista tem de criar toda essa narrativa e fazer com que nós aqui, negros, estejamos e nos sintamos representados é fundamental. Então, Joyce, eu curti muito isso que você falou que a história realmente emociona, né? E puxando um pouco sobre o que eu costumo falar aqui no canal, dos heróis negros brasileiros, o que você acha de como que tá sendo tratado isso aí na mídia, na TV, no cinema? Como que isso tá sendo... Nossa, é um problema... Ah, sujeito... Gigantesco, o PH, olha só. A gente não tem, eu pelo menos não conheço, nunca vi nenhum autor de novela que seja negro e que a gente tenha acesso a esse autor. Se você aí de casa tiver, pode me dizer, porque eu realmente não sei. E a galera de casa é bem capaz de vir aqui e comentar? Ah, tem vários autores negros, vocês que não pesquisam, vocês que não sei o que, mas a gente não vê eles representados na mídia. Exatamente, a gente não vê eles. Eles não ganham prêmios, a gente não tem acesso a eles, seja em qualquer tipo de programa, de entrevista, enfim, a gente não tem. Então, eu nunca vi um autor negro, eu nunca vi um roteirista negro, eu nunca vi um diretor de fotografia negro, um diretor de núcleo negro, nunca vi, gente, nem apresentador eu vi. Enfim, e aí por não ter, pela falta desses negros estarem aí, o problema da história que é contada na novela, que é contada nos filmes, que é contada em séries, é sempre problematizar e colocar o negro de uma maneira estereotipada, inferior, sem família, é sempre um mendigo, enfim, a gente tá cansado disso, de ser escravo também, pelo amor de Deus. É, é verdade, mas agora chegando ao fim do seu curso, você acha que esse papel pode ser mudado? Acho não, né? Em nome de dandara, de zumbi, isso tem que ser mudado, pelo amor de Deus, gente. Só que olha só, é um processo difícil, tá? Porque na sala de 45 alunos, eu sou a única negra, e quando tem algum negro, são dois homens, enfim, são ainda a escassez de alunos negros na universidade particular, ainda é meio escasso. E esses alunos também, é um problema, PH, porque assim, eu peço pra eles, tipo, em aula de roteiro, gente, por que que a gente não coloca essa protagonista negra, ou esse protagonista, e faz essa história, que eles são ricos, ou que eles, sei lá, qual que é a história? E aí eles chegam em mim e falam assim, mas Joyce, a gente tá contando, sabe o quê? A gente tá contando, Joyce, a realidade do Brasil e o que vende. Nossa, 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 nossa. Chega até a ser engraçado, né? Então, tipo, quer dizer que nós não somos reais? Eu acho que pra eles não, acho que eu não sou real ali. Então, parece que finalizamos por aqui, eu gostaria de ficar conversando mais aqui com a Joyce. Eu também. Mas, finalizamos essa nossa entrevista por aqui. E se vocês forem pessoas legais, pessoas do tipo firmeza, cliquem no beleza, adicionem os favoritos, compartilhem com os amigos em todas as redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, tudo. Inscrevam aqui no canal da Joyce, acompanhem ela no Snapchat, no Instagram, vai estar todas as redes sociais dela, vão estar aqui na descrição. Joyce 7 milhões, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu só não vou ficar aqui mais tempo, porque eu tenho que editar esse vídeo, eu tenho que dar um fora daqui, que meu tempo já tá se esgotando. E valeu por tudo. Valeu, Joyce. Valeu, obrigada. Aceitada aqui, ter feito essa entrevista. Valeu, galera do PH. Gente, não se esqueçam, pelo amor de Deus, inscreva-se no meu canal, Joyce Gervais Show. E deixa eu sair daqui, que o PH tem que terminar e a diretora tá lá. Ó, Joyce, o tempo tá... É isso, produção, beijo da boa, me espero vocês, tchau. PH, valeu. PH, valeu, Joyce. Obrigada, tudo, valeu, falou, hein. PH, olha pra lá. Nós três, vai. 5, 6, 7, 8. E o que eu quero mais é ser rei. Ó, Joyce também é uma grande cantora, dá pra ser uma grande youtuber, é, snapchatter. Tudo, arrasou. E é isso aí. Beijo da gorda.